A Escola Jacobo Raton de Tomara assinalou 140 anos de existência. Como manda a tradição, registro para a realização da sessão comemorativa onde não faltou o hastear das bandeiras, a partilha do bolo de aniversário e a inauguração de um museu. Em pleno anfiteatro da escola, Paulo Macedo, diretor do grupamento Templários, na sua intervenção, falou precisamente na nova estrutura e projetou também a programação comemorativa do aniversário. Dizer só que esta escola foi por ofício do Conto do Mar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, deputada às Cortes, por carta de lei do dia 6 de maio de 1884, que foi recepcionada na Câmara do Mar, em que participava então a criação da Escola de Desenho Industrial Jacobo Raton, a 16 de maio. De todas as escolas criadas nesse ano, de 1884, a Jacobo Raton foi a terceira a ser inaugurada, a 9 de dezembro, com dois alunos diurnos e 36 alunos noturnos. Mas foi em casa oferecida pela Câmara de Tomara, que se instalou na altura a Escola de Desenho Industrial Jacobo Raton, na rua direita da Várzea Pequena, número 73, primeiro andar, hoje Rua Silva Magalhães. Quero também terminar dizendo que foi precisamente uma promessa feita em 2018, estávamos a culminar na altura os 134 anos, em que eu negociava que nos 135 anos, o que se verificou, foi culminado no ano seguinte, em ano de fecha dos tabuleiros, que seria aberto um pequeno espaço do futuro Museu da Escola. E passados estes anos todos, estamos a falar logicamente de 6 anos, finalmente vai ser inaugurado. Finalmente, agradecer que para que este núcleo museológico fosse hoje aberto, foi necessário que a equipa do que eu já falei, das minhas colegas, professora Elisa Ferreira e Rosário Boné, o apoio desde sempre da Câmara Municipal, e aqui é importante realçar, porque não tínhamos condições para o fazer se não fosse assim, e são várias as coisas a quem teríamos que agradecer, mas depois eu deixo ali para a minha colega, Rosário Boné, que pode fazer esse agradecimento. Agradeço também, igualmente, à Escola Profissional de Tomar, que também nos deu uma enorme ajuda, depois vão, irão perceber, e ao meu colega, professor Rui Alcobia, que os seus alunos, que estão num curso profissional, ajudaram a que algumas das coisas que também vão ver aqui no museu estejam hoje disponíveis para todos. Pretende-se que este espaço, que vai ser hoje inaugurado, seja da comunidade, vai ser criado um horário de visitas a todos, para que todos possam aqui vir, portanto, é um horário que, logicamente, tem a ver com os docentes que aqui estão a trabalhar. E aproveitei ainda, para acabar mesmo, para falar do programa de comemorações dos 140 anos, amanhã, precisamente aqui neste espaço, pelas 21h30, vamos ter um concerto oferecido pela Sociedade Banda Republicana Marcial Navantina, à Escola Secundária Jacobo Raton, a quem aproveito para agradecer. E, nesse momento, vamos ter aqui um grande concerto, portanto, isto vai estar um pouco alterado, portanto, todos os presentes estão convidados a participar nesse concerto às 21h30, e, logicamente, têm de deslocar aqui à escola para assistir ao concerto. No dia 1 de junho, teremos, então, o lançamento e a apresentação do livro dos 140 anos, e agora, para terminar, mês mesmo. Dia 20 de maio, que é já na próxima segunda-feira, vamos ter aqui, no atrio da escola, já como rato, uma abertura de uma exposição sobre a história de tomar e tradições culturais, que é um manual que nós lançamos aqui no agrupamento, no âmbito do nosso plano de inovação, e vamos fazer, então, uma abertura de disposição de trabalhos feitos pelos alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo, relacionado com esta nova disciplina que temos no primeiro ciclo. No dia 24 de maio, é só para recordar, e no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de maio de 74, vamos ter no Cine Tireado Paraíso, a peça 50 anos de liberdade, ponto de interligação. Portanto, feita aqui pelo Grupo Teatro dos Templários, e estão novamente convidados a participar. E, mais uma vez, termino, agradecendo a todos a vossa presença e parabéns aqui à escola secundária. Em representação do município, a vice-presidente Filipe Fernandes começou por referir que a inauguração do museu celebra aquilo que de melhor a escola promove, como a democracia e a formação do cidadão, acrescentou. As histórias fazem-se com as pessoas, e, portanto, é sempre bom realçar todos aqueles que contribuíram para que esta escola permanecesse viva e ativa, com os valores democráticos que hoje defendemos, até aos dias de hoje. Portanto, uma salva de palmas a todos aqueles que, em 140 anos de vida, de história, permaneceram nesta casa. Cumprimentar as entidades militares civis aqui presentes, não vou mencionar todas, porque aqui o meu colega já o fez, cumprimentar os meus colegas vereadores, as minhas colegas vereadoras aqui presentes também, e de destacar uma parceria muito importante, que é esta do município de Tomar, com a escola Jaco Marratou. Hoje inauguramos, hoje é um momento muito importante, com 140 anos de vida, celebramos aquilo que de melhor esta escola promove, que é, no fundo, a democracia e a educação e a formação no cidadão. E hoje, com o núcleo museológico, podemos mostrar exatamente o que foi isto, que foi este processo, desde o seu nascimento até aos dias de hoje. E isso é possível, também, porque pessoas se envolveram nisso, e, portanto, a professora Rosário foi aqui uma peça fulcral na orientação e na coordenação deste núcleo museológico, mas não queria de destacar e de agradecer aos funcionários do município, que também aqui estão presentes, na contribuição que deram para que hoje estejamos aqui juntos a inaugurar este núcleo museológico. Efetivamente, eu costumo dizer que há dois pilares fundamentais na construção do indivíduo, que é a educação e a cultura. E esta escola tem, ao longo dos anos, conseguido passar esses dois valores essenciais na educação e na formação dos nossos cidadãos. Eu não queria deixar de destacar que tem sido uma escola bastante resiliente e que tem-se adaptado às novas exigências da sociedade e que, com isso, relembrar que foi uma escola pioneira no Plano Nacional das Artes e que trouxe também para este seio escolar a oportunidade dos jovens abrir os seus horizontes. Sair daquilo que é a sua rotina escolar e pensar também fora da caixa, ter aulas fora da caixa, pensar que a escola não se pode fechar em si e tem que ser aberta a uma comunidade. Porque para educar uma criança é preciso uma aldeia toda. Já dizia o provérbio africano. E é isso que precisamos, estar todos cientes e todos os dias, defender. Porque as escolas não se podem fechar, têm que se abrir à comunidade e é isto que esta escola tem feito. Que a criação do museu, o que recorda a abertura do Museu Maria Lúcia Meli Castro, uma porta aberta para a comunidade. Agora, o núcleo museológico, mais uma porta aberta para a comunidade. Todas as intervenções, todas estas ações de arte e cultura que têm trazido para os seus jovens. É sempre bom recordar e realçar que é este o caminho que nós devemos trazer para os nossos jovens. Porque os nossos jovens de hoje não são só o futuro da manhã, são o presente e o futuro. E é preciso perceber que para formar não basta lecionar. Há que educar, há que formar, há que trazer valor acrescentado àquilo que é a construção de cada um de nós. E se cada um de nós, enquanto entidade pública ou privada, puder contribuir, então estaremos a cumprir aquilo que são os verdadeiros valores de Abril, que é viver e ensinar numa democracia livre. E isto, esta escola, tem o feito, tem o sabido defender e fazer muito bem. Eu queria agradecer em nome do município toda a resiliência, toda a força e a coragem que a direção, os seus coordenadores, aqui o Filipe Vintém também já faz parte desta casa há muitos anos, e todos os professores o têm feito. Nunca é demais agradecer o valor que têm dado à nossa comunidade e dizer-vos que o município estará sempre disponível para continuar a colaborar naquilo que são as ações deste agrupamento de escolas. Queria, por fim, dizer e desejar que esta escola se mantenha assim, viva, que venham mais 140, 140 anos de vida, 140 anos a formar os nossos jovens, e dizer que hoje não é só a escola já como o Raton que está de parabéns. É Tomar que está de parabéns. É a comunidade tomarense que está de parabéns. Porque esta escola não se fecha. Portanto, esta escola é património de todos nós. E, portanto, 140 anos a celebrar a vida escolar, 140 anos da vida tomarense também. E que não é só Tomar que está de parabéns, porque esta escola não se encerra só em Tomar. Ela também abraça aquilo que são os alunos de conselhos limítrofes. Também ela abre portas àqueles que queiram vir ter oferta formativa, uma escola livre e aberta a qualquer cidadão. E, portanto, estamos todos de parabéns. Está a escola já como o Raton, está a Tomar, está a região e está Portugal. Bem-haja a todos e continuação dos maiores sucessos para a escola já como o Raton. Parabéns. Seguiu-se a intervenção de João Pinto Coelho, que esteve envolvido no processo de criação do Museu da Escola já como o Raton, recordou precisamente essas origens e o trabalho que esteve envolvido na preparação deste projeto, agora realidade. É necessário parabenizar este momento que, como já foi aqui evidenciado, não vale a pena estar a reforçar outra vez, mas só que é de extrema importância. 140 anos é uma data significativa. O percurso que se realizou é um percurso bastante singular e muito interessante e que, para o tipo de trabalho, para este tipo de trabalho, ou seja, algo que eu vou agora falar nesta minha curta intervenção, é bastante importante e que tem conteúdo para desenvolvermos produtos desta natureza, como é o caso hoje do Núcleo Museológico que vão inaugurar, mas, sim, permitam-me que cumprimento todos os presentes, mas não podia deixar também de dar uma palavra à equipa que, na altura, me acompanhou, ou da qual também fazia parte e que hoje está aqui presente, a Patrícia Romão, atualmente a coordenadora da Cabina de Museologia e Patrimônio Cultural do município de Tomar, a Andréia Pardal, também a Alexandra Vila, que são pessoas muito ativas e que trabalham, e que eu tive o privilégio de fazer parte desta equipa, no momento em que fui contactado pela professora Rosário e pela professora Elisa, e na altura estava a desempenhar exatamente essas funções. Aliás, quando nos conhecemos, eu estava enquanto coordenador da rede de museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Orém, e estávamos num evento em Orém, e a professora Rosário e a professora Elisa vieram ter comigo, e disseram-me, olhe, nós somos da Escola Escolar de Jardim Raton e temos aqui um projeto muito interessante e tal, que é tentar, estamos na reta final para inaugurar um espaço museológico. E aí eu pensei assim, efetivamente, se calhar isto é o karma. Porquê? Será isto que dizem que é o karma? Eu não só tive que unir matrimónio com uma docente desta casa, como depois eu pensei assim, agora ainda vou ter que também trabalhar, se calhar num projeto que não vai, se calhar, ter consequências, etc. Eu estou aqui, estou a brincar, obviamente. Porquê? Porque eu fui aluno nesta casa, e eu pensei assim, agora estou a pagar por todas as trequinices que eu fiz. No entanto, não, a coisa correu ótimamente bem, na altura estava nessas funções, nessas funções também aqui no município de Tomar, e, desde logo, passado, ainda vou ouvir-nos uns meses, tivemos a oportunidade de visitar os trabalhos que estavam, e acompanhar os trabalhos que estavam aqui a fazer. e que para nós foi extremamente importante, interessante, porque também estávamos numa fase de estruturação dos equipamentos museológicos dentro do município de Tomar. Foi à altura, não sei se se recordam, mas ainda está em vigência, que é um produto que se chama Roteiro Museológico de Tomar, e que esse roteiro museológico é exatamente uma forma de apresentar a nossa oferta museológica, de forma integrada, temática, etc., que, tanto para os agentes como para a comunidade, para os visitantes, e que tem um trabalho ainda bastante complexo, mas também interessante, e que temos estado, tem vindo a essa aposta, tem sido uma monitorização constante, e acaba por ser muito perfico, tem sido muito perfico para o território e para a atividade que se tem desenvolvido no nosso território. E este museu, que não tínhamos e não dispunhamos, não dispunhamos e também não existem em muitos locais, o Museu Escolar de Matemática Escolar também é muito interessante. E a questão do escolar, isso foi várias vezes por nós debatido, a questão do escolar também é interessante porquê? Porque são 140 anos de história escolar, história académica, que, obviamente, se cruza com a parte da sociedade, com a parte económica, cultural, e aqui está depois também o trabalho que o Dr. Leonardo Vicente desenvolveu, e que sei que será uma pérola, porque vai ser um trabalho que não apresenta só certamente a história da instituição Escola Secundária de Jacmo Raton e todas as fases por onde passou, mas também o que é que apresenta? Apresenta o percurso destes 140 anos do nosso território e da nossa comunidade. E, para quem trabalha nestas áreas, foi tal como eu iniciei, para quem trabalha nestas áreas, acaba por ser um contributo excelente, excelente, porque aportemos conteúdos. E nós, muitas vezes, nós procuramos, contamos a fazer projetos desta natureza, que acaba por ser um projeto, um equipamento, quando estamos a fazer estes trabalhos, o que é que nós necessitamos? Conteúdos, conteúdos fidedignos, certificados, etc. E o Dr. Leonardo Vicente, ao abrigo desta efeméride, acabou por proporcionar, não só a esta instituição, mas à própria comunidade, um trabalho excepcional, um trabalho excepcional que vai facilitar e vai vir a quem já está nesta atividade, mas também todos os projetos futuros que queiram se debruçar nos últimos 140 anos de mar. quanto a este equipamento, propriamente dito, os desafios foram vários, mas também nós pouco, é a nossa equipa, na altura, pouco contribuiu, ou consigo contribuir, com a professora Rosário, com a professora Elisa, porquê? Porque o trabalho já estava muito adiantado, já estava muito bem feito, ou seja, já haviam muitas orientações, já sabiam exatamente o que queriam, ou seja, que acabou por ser mesmo muito interessante, exatamente por isso, porque já tinham uma visão muito própria, já tinham consultado, já tinham pesquisado, andado no terreno, aí estava, não nos conhecemos em Orém, não nos conhecemos em Tomara, aí está a prova viva, que andavam a correr espaços para ver boas práticas, para ver outros exemplos, e o que é que poderiam fazer aqui, e nós, de alguma forma, fomos respondendo a desafios pontuais, que nos iam colocando, questões pontuais, do ponto de vista mais técnico, e nós com os nossos técnicos também, conseguíamos dar algum contributo, e espero eu que tenha sido um contributo, e proporcionar também o nosso espírito, o espírito da equipa, especialmente do município de Tomara, no que toca a este tipo de projetos, porque há três dimensões que tentamos sempre imprimir quando fazemos estas questões, quando apresentamos e materializamos estes desafios, que são, é uma questão da dimensão técnica, a dimensão científica e a dimensão humana, que já foram aqui faladas por outras palavras, e que para nós é importantíssimo, porque não faz sentido algum ter algo só como digital, ou ainda há pouco quando entrámos, estávamos a falar da inteligência artificial, da solução da inteligência artificial, etc, se calhar não é isso que vai fazer o resultado final, muitas vezes, se calhar, podemos recorrer ao analógico e conseguimos ter e potenciar conteúdos bastante interessantes. E estamos numa fase e acreditamos que este museu vai ser uma peça muito, muito, muito importante para a questão, por exemplo, do roteiro museológico de Tomar, porque vai ter uma dupla ou tripla função, ou seja, não estou a sobrecarregar, nem sequer, de alguma forma, não estou a responsabilizar nada, mas vai ter essa dupla ou tripla função, que é o facto de ser um museu escolar, vai ter que funcionar para a escola, ou seja, vai ter que, é um espaço deste, é um equipamento deste, que vai expultar, ou que ainda vai, se a tiver mais, a questão do sentido que pertença face à história e identidade da própria escola escolar, já como Raton, vai ter que servir a comunidade e vai ter que, de quase uma forma obrigatória, também estar disponível aos restantes visitantes que queiram conhecer este percurso todo e que têm também o direito e que certamente vamos tentar arranjar aqui possibilidades para que isso aconteça. E isto também é que acaba por ser um museu escolar. Penso eu, na opinião e do que eu tenho conhecido, do que eu tenho tido a oportunidade de estudar, o museu escolar passa-me um pouco também para esta questão, que é, e eu não quero estar a entrar nas áreas que não é a minha área, a questão da didática e pedagógica, tem a ver com esta situação do conhecimento tácito ao conhecimento explícito. Ou seja, conseguir proporcionar aos alunos, neste caso aos educandos, aos formandos, através do museu, como é que vão estar, como é que isto vai contribuir para o enriquecimento curricular deles e também para a vida, etc., para a vida ativa. Há um desafio aqui enorme. Isto é só para terminar, dizendo que o verdadeiro desafio quando nós criamos um equipamento museológico não é até ao momento de inauguração, é no dia a seguir. Aí vai começar o verdadeiro desafio, que é gerir e dinamizar. Porque agora as responsabilidades estão entregues, certamente pelo senhor diretor, estão entregues e agora há muito o que fazer e agora há aqui um compromisso, um compromisso com os mais jovens, que têm o direito de neste momento começar a aprender com base no que aqui vai ser provado, permite uma expressão, e também a comunidade tem todo esse direito de agora também de viver, usufruir o que aqui está, o que vai ser apresentado. E não esquecendo que em 2022, antes desta nota roda a pé, houve uma alteração à definição de museu, isto numa perspectiva internacional, e houve aqui palavras que já foram aqui declaradas, que fazem toda, comprovam toda essa alteração, que é o facto de democracia, inclusão, sustentabilidade, responsabilidade social. Por isso, acho que o trabalho aqui feito, e vão poder ver, está, foi no bom caminho, atingiu esta meta e agora, o futuro, que é sempre, cada vez mais exigente, certamente que vai obrigar a que se trabalhe muito e muito para chegar cada vez a um resultado inigualável, permitam a expressão. Por isso, muitos parabéns. Ainda no período de intervenções, registro para as palavras de Rosário Boné, professora, uma das responsáveis também pelo museu, a parte da também professora Elisa Ferreira, que abordou o projeto e a sua concretização. Pessoalmente, sinto-me muito orgulhosa pelo trabalho realizado nestes três anos. Foi uma aventura de grande aprendizagem, em que não em tudo foi fácil, com contrariedades a diversidades, constrangimentos, mas tudo isso quer que fique tão só o agradável sentimento de missão quase cumprida, pois, como todos sabemos, um espaço museológico é sempre uma narrativa aberta, um espaço em construção e também na esperança, mas eu gostei das palavras do Dr. Osvão, na esperança de que um dia o nosso núcleo museológico, tanto nos orgulhamos, possa fazer parte da rede de museus da nossa cidade, já que é um espaço de grande valor para a história da educação e penso que único a nível nacional. a nível nacional. A nível nacional é migigério uma. A CIDADE NO BRASIL